Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença e a sua audiência. Eu sou Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o estado do Maranhão, município de Mirador do Sertão. Área total, 7.768 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Área em vegetação de cerrado e pastagens nativas. Área com grande aproveitamento, excelente para agricultura. Altitude, 350 metros. Uma topografia plana, semiplana e levemente ondulada, totalmente mecanizável. Teor de argila, de 15 a 25%. Tipo de solo, terra vermelha e terra amarela. Índice pluviométrico, 1.400 milímetros a 1.500 milímetros ano. Logística, 6KM de distância do asfalto, 6KM da sede do município de Fernando Falcão. De enfeitorias, casa, sede, energia elétrica e curral. Documentação regularizada. Preço por hectare, 4 mil reais. Preço total, 31 milhões e 72 mil reais. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.